Do norte ao sul, do mar ao sertão, da floresta ao pantanal. O Brasil é um grande país, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, abriga raças e culturas diferentes. Em 5.561 municípios, vivem mais de 180 milhões de habitantes. O brasileiro é rico em diversidade. Para atender as necessidades de um povo com tantas diferenças, o Brasil criou o Pacto pela Saúde, um novo modelo de gestão construído em conjunto pela União, Estados e Municípios. É o caminho para o aperfeiçoamento de um sistema único de saúde, feito sob medida para a realidade de cada estado e região do país. E você faz parte dessa transformação. Para que o trabalho seja bem sucedido, é preciso colocar em prática o que foi definido através de consenso. O Pacto pela Saúde foi organizado para responder aos desafios da gestão e organização do sistema. Para isso, foram pactuadas metas e objetivos. Assim, a saúde deve deixar de ser uma política de governo para se transformar numa política de Estado. A diferença entre a política de governo e a política de Estado é que na política de governo, ela depende do governante do momento, enquanto a política de Estado, ela está sustentada porque é uma política de longa duração e independe de quem esteja governando. As diretrizes do novo modelo estão definidas na portaria número 399 do Ministério da Saúde, publicada em fevereiro de 2006. O objetivo é a qualificação da gestão pública do SUS, buscando respostas com maior efetividade, eficiência e qualidade. Os grandes beneficiados devem ser os usuários do SUS. Agora você vai entender como vai funcionar na prática o Pacto pela Saúde. O novo modelo está dividido em três dimensões. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Vamos começar falando sobre o Pacto pela Vida. Saúde da População Este foi um dos pontos de partida para a definição do Pacto pela Vida. Um conjunto de compromissos definidos a partir das necessidades de saúde dos cidadãos. Estes compromissos deverão estar registrados nos planos de saúde dos três entes federados, União, Estados e Municípios. O Pacto de Gestão inaugura uma nova etapa na construção do Sistema Único de Saúde. Enquanto nas etapas anteriores era importante os municípios cumprirem alguns requisitos, assumirem algumas responsabilidades, agora nessa nova etapa esses compromissos passam a ser estabelecidos a partir daquela realidade que existe enfrentada por cada município. E nós costumamos dizer que o Conasemos aposta no Pacto. Os compromissos do Pacto pela Vida devem deixar claro quais são as responsabilidades de cada esfera do governo. Também devem apontar a previsão orçamentária e financeira para o alcance das metas propostas. O Pacto pela Vida representa uma transformação radical na forma de pactuação do SUS. É uma profunda mudança no modelo anterior. Os compromissos não serão mais com processos operacionais. As metas estarão focadas na mudança da situação de saúde da população e a gestão pública por resultados. Os objetivos serão estabelecidos através de metas nacionais, estaduais e municipais, sempre levando em conta as necessidades regionais e a real capacidade de cumprir o que foi pactuado. O pacto não pode ser um pacto teórico. Ele tem que ser um pacto realizável, executável e que possa ser efetivamente o novo momento para o Sistema Único de Saúde. Por isso, não adianta nós escrevermos bonito, não adianta nós termos objetivos que não possam ser alcançados. As prioridades do Pacto pela Vida já estão definidas. Veja quais são. Saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e de mama, redução da mortalidade infantil e materna, promoção da saúde, fortalecimento da atenção básica, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias. Os principais alvos serão dengue, ranceníase, tuberculose, malária e influenza. Agora que você já conhece as prioridades do Pacto pela Vida, vamos falar sobre o Pacto em Defesa do SUS. O principal objetivo deste compromisso é a repolitização do SUS. Isso significa criar um canal de comunicação com a sociedade, rompendo os limites setoriais. O diálogo deve ser permanente com os formadores de opinião, como sindicatos, igrejas, universidades e outros movimentos sociais. O objetivo desse pacto é mostrar à população os inegáveis avanços do SUS e que os recursos são insuficientes para estruturar o sistema público universal definido na Constituição de 1988. Espera nas filas, superlotação nos hospitais, insatisfação dos usuários. São situações que fazem parte do dia a dia do SUS. Em parte, esses problemas podem ser enfrentados com o uso mais eficiente dos recursos disponíveis. Mas isso não é suficiente para garantir o atendimento universal e integral aos cidadãos. É fundamental aumentar os recursos públicos destinados à saúde. Há necessidade de conscientização não só das autoridades, como também da sociedade, que esses recursos possam ser alocados sem que haja uma maior tributação, até porque o cidadão não mais suporta essa carga tributária alta. O Pacto em Defesa do SUS exige estratégias potentes de comunicação, como a mobilização social. A curto prazo, o objetivo é aprovar a Proposta de Emenda Constitucional nº 29 no Congresso Nacional. Além disso, é preciso divulgar a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. Você já sabe o que são o Pacto pela Vida e o Pacto em Defesa do SUS. Agora vamos conhecer o Pacto de Gestão. A finalidade é aprofundar a descentralização do SUS. Para isso, vai haver uma redistribuição das responsabilidades do Ministério da Saúde para estados e municípios. Outro objetivo é diminuir a burocracia do SUS. A proposta é que os estados, em parceria com os municípios, definam modelos de acordo com a realidade de cada região do país. Isso dará uma flexibilidade muito maior aos gestores de trabalhar na questão da saúde. Agora, há de se considerar a responsabilidade que este processo exige. Na verdade, há uma transformação muito grande, uma transformação pelo pacto que já era esperada e já era requerida por todos os gestores, mas que deve ser conduzida com responsabilidade para que realmente todos possamos aproveitar o máximo possível dessa verdadeira revolução que está sendo feita. A regionalização é outra característica do pacto. O objetivo é estruturar uma base territorial composta por regiões e macro-regiões sanitárias. A partir dessa base, serão implantadas redes de atenção à saúde. Para isso, vão ser criados os colegiados de gestão regional. O processo de regionalização não será limitado pelas divisões políticas de estados e municípios. As fronteiras devem ser estabelecidas a partir de um novo conceito, os territórios sanitários. Os territórios sanitários, diferentemente dos territórios político-administrativos, são desenhados com base nos fluxos sanitários da população. E devem servir de base para a construção de redes de atenção à saúde, numa relação dialética, de um lado, entre a economia de escala, que vai dar eficiência e se relaciona à qualidade, e de outro, com o acesso da população. Com o pacto de gestão, a forma de financiamento do SUS vai mudar. Os gestores terão maior autonomia para decidir onde aplicar o dinheiro da saúde. Os recursos federais vão ser distribuídos em cinco blocos. Os blocos de financiamento para custeio são atenção básica, atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS. Isso vai dar transparência nos gastos e, principalmente, flexibilidade ao gestor para alocar recursos de uma forma rápida e mais eficiente. A regulação dos prestadores de serviços vai ficar mais flexível. Não haverá um modelo único para o país. Cada CIB poderá definir o formato que melhor se adaptar à realidade do Estado e dos municípios envolvidos. Vai permitir aos municípios que hoje não têm acesso a serviços, tenham acesso a esses serviços nos municípios polos. Aquela história de fechar a porteira, isso vai deixar de existir. E vai deixar de existir, não por uma regra federal, mas vai deixar de existir por um acordo entre os participantes, os integrantes, os construtores do SUS brasileiro. Como você viu, o Pacto pela Saúde está dividido em três. Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. Vamos reforçar as principais modificações do novo modelo. As normas estarão focadas nas necessidades de saúde da população. A sociedade será envolvida na defesa do SUS e na luta por mais recursos para a saúde. As ações e os serviços de saúde estarão adequados à realidade de cada Estado e região. As responsabilidades da União, Estados e Municípios serão claramente definidas. Os gestores estaduais e municipais terão maior autonomia. Os recursos federais serão alocados em cinco blocos. As comissões intergestores bipartites serão fortalecidas. Não haverá modelo pré-definido de regionalização. A regulação dos prestadores de serviços será estadual ou municipal. Todas essas mudanças estarão formalizadas no termo de compromisso de gestão. O documento deve ser assinado pelo Ministro da Saúde, pelos Secretários de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal e por todos os Secretários Municipais de Saúde até janeiro de 2007. A implementação das mudanças vai depender do esforço conjunto de todos que trabalham com o SUS. Faça a sua parte. Ajude a melhorar a saúde no Brasil. Abertura 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 Obrigado.